Fofinha Eu durmo numa cama sem colchão, toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você passa bem, vai se deleitando no filé, mió Eu vou roendo os ossos, vou roendo por você morrendo sempre nesse tom No dia que você me vê, vai me conhecer, vai ser muito bom No dia que você me vê, vai me conhecer, vai ser muito bom Enquanto você dorme numa cama, fofinha, fofinha Eu durmo numa cama sem colchão, toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você dorme numa cama, fofinha, fofinha Eu durmo numa cama sem colchão, toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você tem conforto, eu vivo quase morto, sem poder dormir A minha noite é noite de tristeza, pois sua beleza vive a me ferir Eu tenho muito amor pra dar, é só me chamar, é só me pedir Eu tenho muito amor pra dar, é só me pedir Enquanto você dorme numa cama, fofinha, fofinha Eu durmo numa cama sem colchão, toda de pau E moro numa taberinha Enquanto você dorme numa cama, fofinha, fofinha Eu durmo numa cama sem colchão, toda de pau E moro numa taberinha Eu durmo numa cama sem colchão, toda de pau Eu durmo numa cama sem colchão, toda de pau